Salve rapaziada, o vídeo de hoje é com certeza um dos mais legais que eu irei gravar aqui no canal Seguinte, resumindo, vou jogar um mata-mata, depois eu vou jogar um competitivo E eu tenho o dever, a obrigação de comprar todas as skins que eu morrer dentro do jogo E matar com uma WP Dragon Lore, eu sou obrigado a comprar uma WP Dragon Lore e sortear pra vocês Torcer pra cair no servidor onde a galera não tem muita skin, mas sempre tem uma skin ou outra Vamos ver o que vai acontecer, todas as skins, repito, irei sortear pra vocês Então assista o vídeo até o final, pra você descobrir o que tem que fazer pra concorrer a essa ou essas skins Vamos ver aí durante o vídeo, e mano, deixa muito like, cara, deixa muito, muito like Porque quando esse vídeo bater 20 mil likes, eu vou fazer um vídeo onde joga um competitivo E a cada vez que eu morrer, eu tenho que comprar uma faca E todas as facas eu irei repassar pra vocês, é sempre assim, safe? Tamo junto, valeu, vamos pro vídeo, tá muito bacana Deixa o like e se inscreve aí, 700k, um dia CSGO.net, utilizo o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, sorteio de STAT TRACK M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 E CARAMBIT STAT TRACK AQUECIMENTO DE AÇO GOJEN Pra todos aqueles que me apoiarem utilizando meu cupom Formulário na descrição Paulinho, tá aqui comigo, eu preciso de uma ajuda sua Olha só, você vai anotando o nome das skins Pra depois eu ir comprar tudo Caso, tem essa lista, né, não sei Torcer pra cair nos servidores onde tem a rapaziada menos favorecida Financeiramente falando Já vou puxar o mata-mata, porque é aquilo Antes do compro, tem que ter o mata-mata pra dar aquela aquecidinha Que isso, Paulo? É TRUSTED Ah, meu Deus do céu E aí, mas já é burro Já vai tá valendo? Mano, já vai tá valendo, porque tem que dar uma aquecida aí Tá ligado? No aquecimento já é aquilo Vai embora Agora, uma aquecidinha Aquecê USP, tá ligado? A RONDE PISSOL sempre muito importante Aqui, ó Esse não tem skin, por sorte Não tem skin e tomou ainda Uma guisada Já tem aí, Paulo, já tem uma skin Mas é uma skin barata Aqui eu vi que é uma skin barata Não tem problema não O meu pai sabia o preço de cada coisa Quando é skin... Quando é skin é barata, não tem problema O bot nem skin tem Então já tem uma dígol aí na soma Mas... Mas eu vou baratinho, eu conheço Deve custar, sei lá, menos de 5 reais Por sorte Esse toma Esse toma Eita, vou mostrar na faca Ui, meu pai Não deu pra ver a K do cara Bugou Então não tem... Não tenho o que somar Por enquanto é só uma desartiga Também não deu pra ver a skin dele Acho que não tem, mano Acho que quando não aparece é porque o cara não tem skin É óbvio Ateres Uh, por enquanto a conta tá baixa Uma tera, uma desartiga E essa daqui que eu não sei o nome Mas vocês viram aí na gravação Não, de novo não Duas dessa não Duas dessa Vai, vai pra tomar na faca, pai Tira Ai Três ferrugem Ai Vai me dar pra cá não, papai Por enquanto Cinco skins Ah, papai Não aguenta não Por isso que eu tô só de USP, mano Ih, agora eu tomei A K47 Elite Build, Paulo Pode colocar na lista Pior que eu tô o rei da USP, tá? Tô vendo Ah, papai Ah Agora você vai vir Agora você vai vir E aí Ele quer matar na faca, mano Filha da mãe, véi Tô bom aí, bolinho. Ele quer que eu peguei na faca, mano. Eu tenho que pegar a faca de faca. Filha da mãe. Mais uma Safari Mesh. Mais uma Safari Mesh pra conta. Tranquilo. Nossa, coitado do cara, velho. Beleza, save. Quais foram as skins aí, por enquanto, Paulo? Duas é com a Safari Mesh, três SG Ferrugem, uma Teres Alp e uma Elite Build de AK-47. Claro que ela diga do começo que eu não lembro o nome, mas enfim. Agora, vamos pro comp. E eu que não sou bobo nem nada, desequipei todas as minhas skins dropáveis. Só deixei duas luvinhas e duas faquinhas. Kit pra C, kit pra TR. Vamos pro comp torcer primeiro. Pra não cair contra um HK da vida, um Luguin, um G4DW. Porque se cair, aí já era, mano. Aí ferrou, pai. E ó, sortear tudo pra vocês no final. No aquecimento não vale, guys. Só no começo da partida. Mas é bom pra gente já saber aqui os... Ai, o cara tem USP, Paulinho. O cara tem USP Cortex. Eu vi na mão dele, mano. Se lascou. Aí ferrou, mano. O cara já tem uma USP que não é barata, tá ligado? Tá, M4 não tem. Tá faltando. Aqui também tem uma skin de famas. Mas tem cara de ser uma skin muito baratinha, cara. Bora, bora, bora. Ruxa bem, rapaziada. Posso perder de 16 a 0. Tem problema nenhum. Eu só não quero tomar kill pra skin cara. Isso, cara. Peguei, parei. Peguei. Plantei já. Sai no bom. Ainda bem que era uma USP normal. Ó, tô jogando a minha conta principal. Não tenho culpa que o Paulinho é uma patente um pouco mais baixa. Então eu vim falar, puxou a patente baixa. Chora. Ó. Pelo combo e CT. Não come não. Com o pai aqui, ele não come não. Passar. Tomou. Ó, tem jungle. Caralho. Tem jungle. Tomou. É isso. Tamo bem. Tamo bem na fita aí. É uma AUG normal, então tá tudo bem. Tá tudo bem que é uma AUG sem skin. Desequipei tudo. Imagina se eu tô com a Dragon Lore, morro o cara pega a minha Dragon Lore e me mata no próximo round. Aí tem ruim. Ramboost e meio, Paulo. Ramboost e meio. Oh, meu Deus. Cuidado L, pai. Cuidado L, pai. Toma a carrosa, tá? Ai, mano. Ah, não. Ai, 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 ai. Foi algum TR safado que dropou, mano. Que isso, mano? Eu vi que agora ainda tem skin. Toma. Tomou. Tomou. Vai tomar tap. Isso é louco. Pode comer. É isso, rapaziada. Ai, ferrou, mano. Se liga, Paulo. Você faz um bait, ó. É que o free aqui, ó. Banga. Molotov. Perfeito. Ilha d'Alp. É uma AW3 do Esquerito, Paulo. Pode adicionar aí. Temos três na B já. Vai de novo. Seu amigo já se meteu a besta, você vai tomar também. Ah, não, mano. Que **** é essa, velho? Outra AWP e o Esqueleto, Paulo. Puxa essa A pelo Palácio. Todo mundo que for da Palácio come CT. Ah, é a tabeladinha que nós gosta, baby. Olha o Birolazer. Tomei, mano. Mais uma canão. Putz, grila, velho. Pelo amor... Ah, que ideia, merda. Bomb, bomb. Vou comer de Glock, mano. Tomou. É, menos 40. Boa. Sete bala, nós tomamos. Sete bala, nós dá. Sete bala, nós dá. Sete bala, nós dá. Mata Gustavo e Alisa pro mercado. Mata Gustavo e Alisa pro mercado. Alisa pro mercado. Ah, papai! Alisa! Alisa! Alisa, bebê! Alisa! Vem cá, Paulinho, ó. Coloquei o outro. Ah! Se lascou. Nossa, não asquei nada no escopo ainda. Toma. Aquele pé, Paulinho. Aquele pé, Paulinho. Vai! Ponto a branca lá no teto. Ah, é o outro! Vai! Não dá nada. Em pé, em pé. Vem. Tomou. Pode ser ele. Filha da mãe, filha da mãe. Tem skin? Não. Se liga isso aqui. Tomou, mano. Já vou segurar essa pra... Pra não ter... Eu acho que Deus dá pra eliminar uma skin. Não dá nada. Não, 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 não. Deu. Ai, mano. A K de... Não tem nada, não tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Queota! 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 Ai, filha da mãe. Não tem... Não tem skin. Não tem skin. Não tem skin. Bora, pode ir. Bora, pode ir. Bora. Agora. Meu Deus. Bloque de outro mundo. Ó. Tô comendo de galho usada. Normalmente a galera não tem skin pra galho, não. Não tem skin. Você veio. Liga. Cadê meu é? Tem batado. Ae, liga. Ae, mano. A Diego tá forte hoje. Vai você. Você tá me olhando aí, mano. É só matar, mano. Chupa um pouco da mandíola. Toma na mandíola, baby. Toma na mandíola, baby. Ah, mouse merda. Passei no scroll, filha da mãe. Ó, você sobe aqui. Aí, né? É, eu acho que você acertou esse quadro, talvez. Não sobeu aí. Forest, forest. Tomou também. Ai, tapete. O cara tá fugindo de você, hein? Tão, tão, tão fugindo. Mas você tem que dar graça a Deus, né? Acasimov, start track. Mentira, é sério, é sério? Olha, bora, f***. Você toma aqui. Filha da f***. Ah, é a cara normal, graças a Deus. Filha da mãe, hein? Amém. Ai! Eu vou fazer loucura pelo meu time. Joga. Não! Joga. Tá no bombe. É normal, é a cara normal. É a cara normal não, mano. Sua mãe é da hora. Certei, certei. Certei, certei, galera. Puta que pariu. Mais quem? Não tem. Já era, já era. Aqui, Paulo. Não tem aquela pirada. Não tem aquela pirada. Meu Deus. Um de vida, Paulo. Um de vida, Paulo. Vou tomar uma H aí, já era, mano. Chama. Vamos empatar, mano. Eu não morro mais, não. Ah, Hyper. Valeu, valeu, rapaziada. Tão ruim demais, mano. Cabeça de... Olha isso. Tamo junto, mano. Valeu, tamo junto, mano, mano. Mano, ferro. Passa a listinha aí que eu vou comprar tudo agora, né? Sou rica! Uma Desert Eagle Blue Pie. Duas AKs Asmove Stat Trek. Uma Glock of World. Duas AWPs Esoskeleton. Duas AKs Neon Revolution. Uma K47 Elite Build. Uma K47 Safari Mesh. Na real, duas, né? Uma WP Ateris. E três SG Enferrujadas. Total, R$ 970,00. Tudo eu irei sortear para vocês lá no meu Instagram. Tem que se inscrever no canal. Tirar uma print da tela. E mandar essa print para mim lá no seu Instagram com o seu trade link. Para pegar o trade link é muito fácil. Você vai assistir. Clica no seu inventário. Propostas de troca. Quem pode me enviar propostas de troca? Não sei. E copia aqui o seu trade URL. Manda lá. Tem que me seguir no Instagram também. Total de 15 skins para 15 pessoas diferentes. Vai dar sua sorte se você vai receber a Glock of World ou uma casa imóvel. Mas tem que estar lá, mano. Então é isso aí, rapaziada. Se você for um tipo de vídeo, deixa o like, mano. Tô inovando, tá ligado? Trazendo algo diferente aqui para o canal. Gratitos ao Juice. Foi onde eu tirei a ideia. Ó, 20 mil likes. Eu trago mais vídeos como esse. Safe. E ó, rapaziada. Se inscreve aí para não perder nenhum vídeo. Tamo junto. Valeu, Paulinho. É nóis. Tamo junto, mano. É nóis. Falou, meu. Tô por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.